E o Fortaleza mais uma vez venceu agora o Corinthians, está a 10 jogos invicto no Brasileiro e pode fazer o feito inédito ser campeão nos pontos corridos com investimento mínimo. Confira o debate esportivo que analisa e elogia e rasga elogios ao Leão do Nordeste. Deixe seu joinha, seu like e crédito ao Troca de Passos do Esporte TV. Falamos do líder do campeonato, porque afinal de contas, depois de vencer o Corinthians, o Fortaleza assume a liderança do campeonato brasileiro após essa rodada. E com uma vitória, o Coutinho já falava, a gente pode até já olhar os melhores momentos da partida, que começou com o Fortaleza até um pouco melhor, mas no segundo tempo o Corinthians esteve até mais perto de fazer o gol da vitória do que esse Fortaleza, mas que pareceu muito eficiente, seria essa a palavra do Voivoda hoje? É, acho que isso acabou definindo o jogo, a gente está vendo uma jogada aí, melhor jogada do Corinthians no primeiro tempo, o Pedro Raul embaixo da trave acaba perdendo, 22 jogos sem balançar a rede. Acho que isso tem pautado um pouco o Corinthians recentemente, é uma equipe que conseguiu ali uma recuperação com o Ramon Dias, acho que consegue jogar um pouco melhor hoje do que jogava na parte final do trabalho do Antônio Oliveira, mas é uma equipe que é muito irregular dentro do mesmo jogo, né? Ela não consegue fazer 90 minutos ali de segurança, de confiança, isso acaba levando a um retrospecto que não é bom no geral com o Ramon Dias, o retrospecto é pior do que algumas melhores que a equipe acabou tendo, e acho que você resumiu bem, Camila, ser letal nesse jogo foi fundamental e tem pautado muito daquilo que é o Corinthians recentemente. E tem pautado também o que é o Fortaleza, no jogo da última rodada, por exemplo, o Fortaleza venceu o Bragantino sem ter sido um time melhor que o Bragantino. Foi melhor em alguns momentos, foi pior em outros, hoje na segunda etapa dá até para a gente dizer que o Corinthians foi melhor que o Fortaleza, o Corinthians poderia ter saído com a vitória hoje de dentro do Castelão, mas acabou sendo derrotado muito em virtude da combinação desses dois fatores. Uma equipe que precisa de pouco para marcar e a outra que sofre muito, faz uma força danada para conseguir fazer o gol e vencer uma partida. O Corinthians hoje teve um azar, o Thales Magno se machuca no primeiro tempo. Seis minutos, né? É, desloca o ombro, né? E depois tem até uma imagem que ele, eu fiquei com a impressão que ele mostra para o Ramon Dias, tipo, ó, voltou, está tudo certo, eu poderia ter ficado, mas aí já tinha saído e entra o Coronado que não, o Igor Coronado que não rende como o Thales Magno vinha rendendo desde que ele chegou ao Corinthians. O Ramon Dias volta a dar uma chance para o Pedro Raul que tinha ficado fora no meio da semana, ele perde aquele gol ali, é substituído pelo Yuri Alberto no segundo tempo e o Yuri Alberto também perde gols. Então, assim, quando o Corinthians tem muita dificuldade para criar, quando consegue, seus atacantes não... Não estou dizendo que algum deles foi um absurdo, não. Talvez o do Pedro Raul seja discutível também, porque a bola vem alta. É, não é um gol, assim, a imagem, a imagem e o personagem chamam mais a atenção. Se esse lance fosse no segundo jogo da Seca, ou no terceiro... Passava a batida. Passava a batida. Talvez tenha tido até lances piores, né? Mas no vigésimo segundo ganhou um peso. E o Fortaleza é isso. No jogo contra o Bragantino, o Breno Lopes entra no lugar do Moisés no finalzinho do jogo e é ele que decidiu o jogo. Hoje é o contrário. É o Moisés que entra no lugar do Breno Lopes e entra e participa do gol. Então, assim, é quem tem mais recursos, tem mais jogadores com capacidade de decidir, o Corinthians não tem. E tá, assim... Eu imagino o Ramon Dias, que foi o senhor centroavante. Centroavante de Copa do Mundo, campeão da Libertadores e tal, lidando com... Ele até cita isso na entrevista dele, ele fala... Ele é perguntado sobre a diferença pro Vasco do ano passado, que ele também salvou do rebaramento. E que baita diferença. E ele fala isso. Tinha um centroavante em grande fase. Ele tenta ali não criticar os seus... Ele tenta? Eu ia entrar nesse ponto. Ah, eu acho que é uma... É uma tentativa de puxar pra cima e tal. Eu não acho que ele vai queimar os caras. Eu acho... Isso vai... O maior prejudicado vai ser ele. Vai ser o trabalho dele. Então, eu acho que é uma tentativa de puxar os caras pra cima. Mas é muito difícil. É uma situação difícil do Corinthians. Que quando consegue... O Corinthians fez um jogo... O mestre das suas limitações ali. Um jogo digno. Quem diz que o Corinthians jogou melhor com Fortaleza, não tá falando nenhuma minção. Principalmente no segundo tempo, quando teve chances com o Iro Alberto também, além do primeiro tempo desse lance, o Pedro Raul. Isso. Mas teve alguma chance... Agora, a minha sensação com o Ramon Dias nas suas entrevistas é que, de certa forma, ainda que com muito cuidado, acaba, de alguma forma, transferindo sempre a responsabilidade pros seus jogadores. De alguma forma... Já tinha falado isso nas últimas partidas, que faltava ser mais letal. Hoje falou do centroavante. E hoje, por exemplo, ele mudou o esquema no intervalo do jogo. Porque percebeu que no primeiro tempo não tava funcionando. Como fez algumas escolhas... O time melhorou. Exato. Como fez algumas escolhas nas últimas partidas, que também foram questionadas, porque fizeram o time perder um pouco de qualidade. Já não podia estar um pouquinho mais encorpado esse Corinthians, ainda que a gente saiba. Pouquíssimo tempo de trabalho do Ramon, como é o calendário brasileiro, como funciona o nosso futebol. Mas já não podia dar demonstrações até defensivamente mais organizadas? O que mais me incomoda no Corinthians, Camila, é essa questão de... Você não pega um jogo sequer do Corinthians e bota, assim, 90 minutos de um time... Exatamente. ...minimamente equilibrado. E é claro que tem um pouco de participação da comissão técnica. Por mais que seja pouco tempo de trabalho e que nesse pouco tempo é um time que não para de receber jogador também, né? E não para de... O Wesley hoje não jogou porque já tá indo embora para... E perder também. E receber e perder. Eu acho assim, talvez o que possa pesar positivamente seja a volta do ritmo do Yuri Alberto. O Yuri, na reta final do trabalho do Antônio Oliveira, aliás, na reta final não, durante o trabalho do Antônio Oliveira, o Yuri Alberto chegou na melhor média de gols da carreira dele. Então ele não tava vivendo um momento ruim, né? Quando ele tem a lesão. E agora ele vai precisar retomar essa confiança. Tomara que essa cobrança, justamente por ser mais letal, não atrapalhe, não cause a mesma ansiedade que a gente já viu em outros momentos. Agora, a gente tá falando de ser letal, esse rapaz aí que fez o gol, né? Iago Pikachu. Ele é impressionante, assim. Acho que a gente tem que falar mais dele. É verdade. É um jogador que não é tão elogiado quanto, na minha opinião, deveria ser. E fui buscar os números dele aqui no Fortaleza, né? 219 jogos desde que chegou a Fortaleza. 31 assistências, 55 gols e 31 assistências. Ou seja, 86 participações diretas em 219 jogos. Não é centroavante, não é meia armador que joga próximo do gol o tempo inteiro. Pikachu tem jogado de ponta. Ele parte do lado pra área. É muito mais difícil o cara chegar a essa taxa de participação em gols partindo de um setor do campo que ele não tá tão perto do gol toda hora. Mas ele faz esse movimento, ele busca isso, ele se coloca em condições de finalizar, ele finaliza muito bem e faz gols decisivos, como o de hoje que levou o Fortaleza à liderança do campeonato. É um jogador que, pra mim, a gente pega a história recente do Fortaleza e talvez seja o jogador mais importante da história recente do Fortaleza. E lembro muito da discussão na última temporada entre ele e Marinho. que durante algum momento disputaram posição na última temporada. Mas chegou-se até a decisão da Sul-Americana com essa dúvida de quem poderia ser o titular. Enfim, e o Pikachu tem todo esse histórico no Fortaleza. Vamos ouvir. Os treinadores, primeiro, claro, o Voivoda, líder do campeonato brasileiro, também o Ramon Dias, técnico do Corinthians. Estou aproveitando esse momento também, mas sabendo que ainda falta muito, o objetivo era ganhar nosso jogo de hoje, nossa energia estava toda nesta partida, mas acho que é bom, é um trabalho de um processo já de este quarto ano e temos conseguido ganhar um jogo importante. Não temos conseguido nenhum título, nem nada, se não conseguir continuar nesta luta. É importante saber lutar acima e, bom, agora a descansar, disfrutar e preparar nossa cabeça para o próximo jogo. Falta muito ainda para conseguir objetivo. Então, por que poner objetivos muito mais à frente se o próximo objetivo vai ser a próxima partida? Então, acho que manter o Pérez no chão, mas também sabendo que temos um bom elenco, um elenco que tem trabalho, um elenco que sabe e ou compreende os partidos e a estratégia que deve utilizar para cada jogo. Continuar lutando, temos jogado com muita gente na quarta-feira, ou respondimos. Hoje, novamente, o Chimi deu uma resposta ante um Chimi que, bom, também estava em uma situação que precisava pontos, então, nós precisávamos pontos, o Corinthians precisava pontos também, então, acho que foi uma partida muito equilibrada no primeiro tempo, no segundo tempo, tivemos essa ambição para ir para a partida, conseguir gol, foi um pênalti, e, bueno, não sei se foi ou não, depois conseguimos gol, depois tivemos a opção para aumentar o placar, mas também os Corinthians tiveram eles oportunidades, e, bom, defendimos e agora a continuar. o equipo vem fazendo um esforço enorme em tratar de jogar os três torneos e competir da forma de que está fazendo. e, bom, é uma lástima, porque temos tínhamos ocasiões muito claras e não as pudimos concretar. Acho que foram muito claras as situações, a de Pedro e a de Yuri foram muito claras para que o resultado podia ter mudado, mas o futebol é assim, tem esses momentos onde o equipe eu vejo com muito entusiasmo, com muito ímpetu, com mais nunca baixar a guardia, e isso acho que nos vai permitir em futuro chegar longe. Se joguemos diferente, estaria mais desilusionado de minha parte, mas o equipe está tendo uma entrega, está tendo situações, nos falta manter a tranquilidade em momentos decisivos, principalmente adelante no arco. O de Thales, ele, como se diz, tirou o ombro para fora, mas já está dentro o ombro, está ligado, assim que acho que acho que o próximo o jogo já vai estar disponível. E a situação vermelha de que chegamos, não estava complicada, é mais, quando chegamos está mais avalho que agora. Nós sabemos a situação que estamos e sabemos que vamos ter que brigar até o último, mas eu sigo acreditando, sigo tenendo a mesma fé, porque hoje venimos a jogar em um campo que é muito difícil, que tem um grande treinador, grandes jogadores, que faz muito tempo que ficam juntos, e nós tivemos quatro, foram 11 chegadas a 10, e foram quatro finalizações a seis, então acho que em algum momento quando a bola entra, a gente está proponendo, está criando situações, a situação vermelha é preocupante, claro, é preocupante porque no primeiro minuto que a gente pisou o Corinthians, já estava preocupante, mas eu sigo acreditando e sigo tenendo fé que as coisas o Corinthians, acho que na quinta-feira tem um confronto pela Copa do Brasil, o Alfredo Jacone contra o Juventude, o Fortaleza terá a semana livre até o duelo contra o Botafogo valendo a liderança no próximo sábado. Rapidinho, acho que esse é um ponto preocupante para o Corinthians, a questão de dividir a atenção no calendário com a Copa do Brasil e com a Copa Sul-Americana, não vai adiantar nada chegar à final da Copa do Brasil, ser campeão da Sul-Americana e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ah, então você está dizendo que tem que jogar com reservas essas competições? Mas não, o que eu estou dizendo só é que vai atrapalhar para o restante da temporada, inclusive o Ramon até ele tem tentado mesclar a equipe e acho que isso tem atrapalhado o desenvolvimento, até porque você treina menos, recupera e vai para jogo, recupera e vai para jogo. Então assim, é uma situação que o próprio Corinthians se colocou, não é demérito isso, mas nesse momento atrapalha muito mais do que ajuda, é um drama, isso é um drama para o Corinthians nesse momento. E aí, a primeira rodada da Sul-Americana até tentou, botou o time em reserva contra o Bregantino e veio fora de casa. Aí teve que classificar em casa. Não, e o Fluminense se afastou, primeira rodada fora da zona de rebaixamento. Depois de 15 rodadas da zona de rebaixamento e tem jogado melhor com o Corinthians. Tem jogado melhor com o Corinthians. O Vitória hoje mostrou contra o São Paulo que não vai se entregar. Vai lutar até o final. Cuiabá e Atlético-Uniense é uma situação que parece um pouco mais difícil. Cuiabá tomou 5 do Palmeiras, está no... Mas assim, isso que o Rodrigo falou é... Não é... Não é simples, não. Ter competição toda quarta, todo domingo, toda quarta, todo domingo, com jogadores chegando, jogadores saindo. Não firma um time, não forma um... um onze ideal. Jogo do líder Fortaleza contra o Corinthians, agora líder, a gente teve um lance polêmico, né, que durante a partida o árbitro deu o pênalti para o Corinthians, perdão, não, Fortaleza, o Lucero, o Cacá no Lucero e aí o árbitro Felipe Fernandes de Lima no campo deu o pênalti e o VAR chamou para que ele olhasse o vídeo e visse que o Cacá toca na bola. Antes ali de acabar tendo um encontrão com o Lucero, após ir ao vídeo ele chegou à conclusão de que não houve a penalidade, voltou atrás, não deu o pênalti e o nosso PC Oliveira também concorda com a decisão do árbitro e do árbitro de vídeo que não houve pênalti foi correta a revisão então do VAR ao anular a decisão de pênalti do árbitro em campo. É para isso que serve o VAR? Sim. Ainda bem que tem VAR, só não pode demorar quatro minutos como foi o caso desse lance. Não precisava demorar tanto tempo para chamar o árbitro e enfim, a decisão toda levou muito tempo para ser tomada, mas ainda bem que foi a decisão certa, tudo bem, errar demorando é melhor do que, aliás, acertar demorando é melhor do que errar rápido, a ideia é acertar, mas é muito tempo, quatro minutos é muito tempo para um lance que não tem muita dúvida. Fortaleza venceu, então é o líder do Campeonato Brasileiro, são 13 vitórias consecutivas no Castelão, 20 jogos sem perder em casa, isso ajuda a explicar o momento do... Imagina se o gramado fosse bom. Pois é. Aí poderia ser muito melhor para o Fortaleza que joga mais uma vez no gramado bem castigado do Castelão, vamos fazer mais um... E o Fortaleza está nadando de braçadas no Brasileirão, mas já o Corinthians está disputando a Copa do Brasil e Sul-Americana e está na zona do rebaixamento e já pensou ser rebaixado priorizando a Copa do Brasil e a Sul-Americana? Aí vai ser um grande fiasco. Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo.